Música 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 Desliga a moto e desce Música Eu vou ficar correndo atrás de você até amanhã pra quê? Música Música Posso mandar nada? Música 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vámonos 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 Vamos lá. 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 Parabéns táOSHI. Parabéns. Parabéns. Pego. Já pegou. Pego. O Biba correndo do outro lado Biba. Você é novo? Sim Tudo bem com a senhora? Vamos ver Já era aqui Pegamos Será que ele entrou aqui não mano? Já pegaram ele já Acho que é a Rocã A Magda tá lá em cima, ele descendo correndo Aqui é assim Tava aqui no meio do mapa Pegaram do outro lado, atravessou pro outro lado e pegaram ele Palma, o bagulho da hora hein mano Chegaram na carreira agora Aquecer de frente O senhor tá bem? Tô bem Você tá bem bebê? Não tá ligando? É normal acontecer isso Não adianta tentar fazer ela pegar Tem que esperar um pouco agora É um limpo ao lado aqui Aí tá bom, é um fogo, é um... a Magda É um fogo, é um... a Magda 2,9 2,9 2,9, é... Vamos lá Vamos lá, vamos lá Você vai voltar para a operação Onde está o lado, bro? Onde está a operação? Na André Almeida Nós estávamos André Almeida A gente vai voltar para a operação Conduzindo aí ao pé Hihihi Opa! Só soltinho Ai, dá uma, mano Muito louco, bebê Pra que eu acabe, cara, é bem feliz A gente vai voltar para a casa, mano Estou no estilo do maluco, velho Aí eles, ó Que você vai por ela Que você vai ficar assim? Que você vai fazer aqui? É, ok Esse aqui é o outro Ei, acabe a vocês A gente vai ficar ali, ó Eu não vou ficar ali, ó Ei, história Acabe, olha Pra ver a os parceres Falando, ó O que é que é a Águia? É que eu acho uma coisa do senhor Vai ver o que é a Águia ONU que é a PQRV, Águia? A Águia ONU que é o senhor, não está o senhor, é o senhor? Não tem alguma coisa?